Vamos analisar até a loja É lá ele, é meio óbvio Que vale a pena, mano Essa canção é muito boa, mano Ó, Manoel Gomes analisa Ele está analisando um caderninho Logo, logo, ele está preparando uma obra-prima A gente já vai ver já já Nesse caderninho a letra da obra-prima, mano Tá ali pensando, pensando Horas e horas pra desenvolver a letra, hein Horas e horas E vai pro lado, vai pro outro E aí, aí brota o nome da canção na tela Lá ele, Thierry, Manoel Gomes com a direção Tempo passado, ó a letra, ó tudo que ele escreveu Nesse tempo inteiro, ele escreveu lá ele O bicho literalmente Ficou horas e horas pra escrever lá ele E ele levou o caderninho, né, pra decorar a letra Que também é muito grande, né, mano Tem que ler lá na hora Caralho, o Manoel Gomes tem dois centímetros, mano Caralho, o cara, ele bate de cabeça no mamilo do cara Vamos lá Ó, ele quase que larga no tempo errado Aí tá ali o Manoel Pô, o segurança Manoel, isso é Isso é digníssimo, né Aí, ó Muito bom que a primeira insinuação com duplo sentido Que ele manda um Eu quis dar pra você E ele já mandou um Lá ele Acabou a letra dele Aí, caralho, mano Bah, eu conheci um amigo Sem meme, mano Sem meme Que fez aquilo ali que a mina fez na mão dele Deixa eu até mutar aqui e passar de novo Que foi basicamente assim, ó Ela passava a mão na mão do amigo, mano E era a namorada de um outro, mano Ainda mete por trás desse pobre rapaz que garante Lá nele Ó, aí que tá O segredo O Manoel escreveu metade da letra no caderno Porque eu não sei se vocês perceberam A primeira vez ele falou Lá ele E agora ele falou Lá nele Um verdadeiro artista só mostra 50% da sua obra Ele sempre tem uma carta na manga E a segunda parte era o Lá nele, mano O cara tem um GPS Tatuado no pescoço O que leva uma pessoa a tatuar um GPS no pescoço? Lá ele mil vezes Aí ele mil vezes O cara tomando brama Aí ele botou um Lá ele mil vezes, mano Ele só apresentou pra gente 35% da letra dele E ele tá ali, ó Quem será que o Manoel Gomes votou? Quem será? Sai a petista Abrama no peito Pá Abraminha Aqui, ó Fez o L Eita O cara tá literalmente Sendo o chofer Do Manoel Gomes E a sua digníssima Enquanto ele dirige Ele fala de pegar a digníssima, mano Na cabine da frente do Manoel Gomes O cara tá tomando um GPS no bagulho Até agora, gente Quando ela beija o seu namorado E me beija Puta bela Eu beijo ele Quem nunca, né, mano? Acabou beijando a namorada do amigo Porque tu foi beijar o teu amigo Caralho Não, mas aí é foda Porque daí na hora do ajoelho Ela tá limpando a boca, mano Ela tá limpando a boca Bah, acabei de lembrar de uma história, mano De uma guria que era meio afinzinha de mim Eu também era meio afinzinho dela, tá ligado? Daí uma vez o meu amigo pegou e falou assim Bah, o Gui Assim Não é por nada Nossa, é verdade, mano Eu não cheguei a ser corno Porque eu nunca fiquei com a guria Não cheguei a ficar Mas ele pegou e falou assim Cara, não é por nada Mas assim Ele estudava no mesmo colégio que ela Assim Cara Eu vi ela saindo Com um guri Que já tinha rumores Que ela ficava com ele E ele saiu do De trás do colégio Arrumando a calça Tá ligado? Os dois saíram junto E ele arrumando a calça Ah, aí é duro, mano Aí é duro Bom, teoricamente Ele seria o corno, né? Tem que ver aí também Porque se ele já tava num relacionamento Eu ia ser o third party Tem que ver isso também, mano Quando ela beija o seu namorado E me beija por tabela Eu beijo ele Pá, essa frase é muito boa, mano Quando ela beija o seu namorado E por tabela Eu beijo ele, mano O Manuel Gomes O Manuel Gomes spawnou E aí, chat Tu vai beijar a cremosa E pá Spawna o Manuel Gomes Agora que eu ia Não, pro mim antes eu nem ia Agora eu ia, mano Ela era estilista, pô Tava vendo costura Foi ver, né, mano Foi ver, foi ver Eu ia Meu sonho Fui atrás do cobre Encontrei Foi a ouro Aliás, fui atrás do ouro Encontrei Foi a ouro, pô Essa frase é muito boa, mano Ela também ajoelhou pra ele, mano É, isso aí é bem estranho, né Tu tá no meio de uma festa E dança Festa não, né Dançando sozinho ali E o bicho tá Caralho Não é que ele é o chofer Do Manuel Gomes Ele é o escravo, mano Não, isso aqui é sacanagem, mano Tu botar o cara pra levar tudo Manuel Gomes Com o porte físico que ele tem Não tá levando nada Quer dizer Tá levando Tá levando, tá levando Tem que ver isso também, né, mano Siga, mano Os caras tão jogando damas no Calma, calma aí Eu pausei numa parte ruim Calma, Twitch Calma Os caras tão jogando damas no bar, mano Que porra é essa, mano Pouco sem amigo Pouco Aí, olha aí, mano Os caras tão jogando damas no bar, mano Esse aqui é os espantabucetas do colégio Isso aí é sacanagem, mano O Manuel tá ali perto, mano Deixa pra olhar outra hora, mano Ou olha Não precisa baixar o óculos também Isso aqui é sinônimo de tarado, mano O cara tem um GPS tatuado no pescoço Vai dar merda Eu sei que eu vou me arrepender depois O Manuel fica Não, calma Calma Eu queria dizer que o Manuel fica ouvindo O outro cara falar Enquanto o cara tá falando O Manuel fica assim, ó Eu acho que é a posição natural do Manuel Gomes, tá ligado? Tá ligado? O jogo de luta O personagem fica tipo assim, ó O Manuel fica assim, ó Ele manda uns assim também, tá ligado? É o que não faz muito sentido, mano Volta pra eu ver um negócio Calma E ele conta pro Manuel Gomes Que ele quer pegar a namorada do Manuel Deixa passar Não vou passar Sem pegue de pé Ele com o caderninho, né, mano Pra poder lembrar da letra Que a gente já viu que é uma letra complexa Ele usa o Lá Ele Lá Nele E Lá Ele Mil Vezes Ele tá botando a roupa, mano Essa música é muito boa, mano Ele com o caderninho eu não consigo tancar, mano Não tem como, mano Não tem como Com o BR Consórcios Lá Ele E aí com o caderninho, mano Pra poder decorar Não tem mais nada Filma tudo Caralho Ele O cara abre a cerveja pra dar pra ela, mano É muita humilhação Mandou um demas Pô, caralho É, essa parte eu não entendi, mano Então no fim eles não quiseram a mulher E eles ficaram no bar jogando o Dama Ah, então no caso, no fim Será que a história inteira era sobre pegar o Manuel Gomes e não a mulher, mano? Tem essa, mano? Mostrou que no final os amigos são os verdadeiros Os verdadeiros Lá Ele são aqueles que a gente faz pelo caminho, mano Viu a posição do Manuel? Oh, o Manuel triste, mano Isso aqui é raro Posição básica do Manuel Continua, mano Tem continuação Eu não tinha visto isso aqui Caramba Quando sair a parte 2 A gente vai ter que analisar em tempo real, mano Essa música é muito boa, mano Pô Legal, legal, legal Gostei, gostei, mano Lá Ele 2 Quanto será que sai, mano? A Season 2, isso aqui Eu gostei, mano Oh, alguém foi lá e gravou todos os Lá Ele Olha Pra você Lá Ele Garante Lá Nele Existe Se eu fico guiado de Lá Ele Vai dar merda eu Lá Ele Quando ela Lá Ele Deus me livre Lá Ele Lá Ele Deus me serve Lá Ele Vai dar merda Lá Ele Vai dar merda Lá Ele Lá Ele Lá Ele Ok Agora eu tô satisfeito Precisava clicar em todos pra saber se ele tinha botado todos certinho, mano Caralho Mas é um estouro, mano E aí, valeu a pena a nossa análise, mano? Valeu, né, mano? Pra mim foi legal, mano Pra mim foi legal E aí, valeu a pena a nossa análise, mano? E aí, valeu a pena a nossa análise, mano? E aí, valeu a pena a minhaDer E aí, valeu, a nossa análise Obrigado.